Hoje é o dia de... marcado por reflexão, né? Dia de finados, marcado por reflexão e lembrança daqueles que já partiram, né? O feriado de finados, na cidade de Caratinga, tem esquema especial de funcionamento no cemitério. Eu vou chamar aqui o Roberto Tomás pra ele trazer os detalhes. Sempre bom lembrar, né, Tomás? Há pessoas que deixam pra visitar na parte da tarde. Você tem informação de Caratinga, por favor? Isso mesmo, Nico. A Prefeitura de Caratinga definiu um esquema especial de atendimento lá no cemitério São João Batista, que começa, começou, né, às sete da manhã e vai até às seis horas. Portanto, quem deixou pra parte da tarde tem esse período ainda até às dezoito horas pra poder ir fazer a sua homenagem. Também, Nico, o cemitério fica aberto lá à secretaria, que funciona para atendimento a familiares, né, com necessidade de localização de túmulos de entes queridos. Agora, uma outra notícia, que é a paróquia Nossa Senhora da Conceição, informa que hoje é o dia especial, então três horários de missa. Aconteceu missa às oito horas da manhã, às dez, quem perdeu pode ir às treze horas, às quinze horas, na verdade, e, portanto, às três horas da tarde, comparecer lá na Capela Cristo Redentor, que fica na Praça do Bairro Esperança. Então, eu volto a repetir que a paróquia Nossa Senhora da Conceição convida para a missa às três horas da tarde na paróquia Cristo Redentor, que fica no bairro Esperança.